Quem tá feliz disso, amém! Não ouvi, diga, amém! Então levanta as duas mãos comigo assim, ó Balança, 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 balança tudo, vai! Uh! Vamos lá! Ele é o pão da vida Filho do Deus criador No seu reino de justiça No seu nome há poder Se fez sobre mim veio o mundo Pra curar a minha dor Almoçou na minha vida Entrou no meu coração Vida, paz e alegria Estou segura em suas mãos Canta assim Sou feliz com Jesus O meu rei é a minha luz Você! Sou feliz com Jesus O meu rei é a minha Minha luz Jesus Cristo poderoso Soberano e fiel Ele é o melhor amigo Você pode acreditar Ele quebra as cadeias Quebra toda a maldição Nos mais livres do pecado Traz vitória e o derrotado E eu sou prova Dessa verdade Na mão agora Agora, vai! Eu sou feliz com Jesus O meu rei é a minha luz Eu sou feliz com Jesus Eu sou feliz com Jesus Me deu paz e alegria Estou segura em suas mãos Eu sou feliz com Jesus Eu sou feliz com Jesus O meu rei é a minha luz Tira o meu rei é a minha luz Quero ouvir, só as mulheres Agora é a vez dos homens, vai Todo mundo junto, vai E a mãozinha assim, 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 ó O meu rei é a minha, é a minha Sou feliz, aleluia, aleluia, aleluia Sou feliz, feliz, feliz Se você é feliz, levanta a mão comigo lá no alto, ó Senhor Vamos mostrar pra todo mundo que a gente é feliz Com Jesus Sou feliz, com Jesus O meu rei é a minha Balança, balança, bonita Sou feliz, com Jesus O meu rei é a minha luz Sou feliz, com Jesus Oh, 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 oh Obrigado.